Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida Estava jogada Num instante me vi na saudade Depressa fiquei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E o retrato mostrou-me seu rosto Quanto eu chorei Alucinações de amor As recordações De alguém Pede as lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado Esse é o seu retrato Quando você partir Eu pensava que já não lembrava Nossa desventura Que estivesse curado de tudo Quando já sofri Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse apenas um caso Dos que já vi Mas agora olhando o seu rosto Sei que me enganei Você é o resumo de tudo Que sonhei Que sonhei pra mim Alucinações De amor As recordações De alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado Esse é o seu retrato Quando você partir Obrigado Arrumando as coisas Em meu quarto Fiquei muito...